olá pessoal bem vindos de volta ao canal hoje finalmente finalmente nós vamos colocar a roda do Mustang e nós vamos dar uma volta de Mustang hoje tô muito feliz e não temos mais muito tempo já tá no final do dia de novo cheguei do trabalho agora há pouco e vamos direto para o trabalho mas antes disso não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo curte e compartilhe também ok então pessoal recebi o farol também recentemente vamos fazer um unboxing junto eu não sei como é que tá eu comprei no eBay esse farol o farol na concessionária custa mais de 600 dólares uma coisa absurda eu comprei esse aqui por 250 dólares original também teoricamente vamos descobrir logo logo mas também feliz também com o valor vamos ver como é que como é que tá a condição do farol pessoal tô impressionado com a qualidade do carro do farol eu acho que esse aqui esse farol aqui deve ser uma condição parecida com as peças que eu comprei porque tem marca aqui de de tecido parafusado mas o farol aparentemente é novo não tem nenhuma marca de desgaste nem de nada ele foi fabricado aqui ó pela Ford em julho desse ano então é novo 0x0km baita negócio paguei um pouco mais de um terço do valor que ele descobriria na concessionária maravilha vamos colocar por menos que eu goste da ideia acho que eu vou te colocar um zip tie aqui só para conseguir dar uma volta eu acho que eu tô fazendo hoje acho que vai dar tudo certo colocar uma espuminha aqui no meio e colocar uma zip tie aqui vamos dar uma volta e aí 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 pessoal então a como o capô tá torto aqui obviamente não vai fechar até pensei em fechar mas não vai ter como vai ser em capô mesmo né vamos lá arrancar fora esse capô e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. Eu acho que a geometria ficou um pouquinho fora, mas ficou malvadão, né? Tá bonitinho, tá bonitinho. Tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho? Vamos lá, pessoal. Tá bonitinho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.